Olá pessoal, tudo bem? Hoje é quinta-feira e nós temos um encontro marcado com o programa Glamour. No quadro Saúde à Flor da Pele, a doutora Vanessa Gueno nos ensina a montar uma necessaire de viagem com poucos produtos e imprescindíveis. Já no quadro Momento Coach, Maísa Moro fala sobre os quatro pilares da inteligência financeira. No quadro Faça a Diferença com a Gentev, hoje vamos conhecer a obra um bichinho diferente de marinês panoso e tenho certeza que você e sua família vão se encantar com essa história. E para encerrar o programa Glamour em grande estilo, uma receitinha comigo na cozinha, um bolo de coco sem farinha. É tudo isso hoje, a partir das 21 horas e eu te espero através do site, aplicativo ou Facebook da Gentev. Até mais!